Como é bom viver Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Com a soberania Conheci um dia Mas que a alegria O poder de Deus Um amor profundo Que não tem no mundo Que me transbordar Enche ao meu ser Oh, meu Jesus Onde estás? Quero estar Junto de Ti Junto de Ti Junto de nosso Pai Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Como é bom viver Esperando Jesus Cristo Fazendo a vontade em nosso Pai, nosso Deus vivo Sua humildade de um manobreiro Salomão relata que queria ter Ponte de água viva, ele é o pão da vida Sua face brilha e resplandece Ó meu Jesus, onde estás? Quero estar Junto de ti, junto de ti, nosso pai Como é bom viver, esperando o seu risco Como é bom viver, esperando o seu risco Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Como é bom viver, esperando o seu risco Como é bom viver, esperando o seu risco Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Junto de ti, junto de ti Como é bom viver, esperando o seu risco Como é bom viver, esperando o seu risco Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Como é bom viver, esperando o seu risco Como é bom viver, esperando o seu risco Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso pai, nosso Deus vivo Fazendo a vontade em nosso pai, nosso fundos